Salve, salve, rapaziada! Beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto é nóis, hein? Eu quero ver chuva de likes, rapaziada, deixa bem muito aí pra nós, meus parceiros, que cês tá ligado que quem tá é nóis. Mano, hoje tamo aqui na praia, certo, rapaziada? Vimos mais um dia aqui, mano, pra nossa piscinha de skate, rapaziada. Quer dizer, não de skate, né, mano? Mas de bike, rapaziada. Nós usa pros dois, entendeu, mano? E esse cara aqui, rapaziada, olha a cor da bike dele, mano. Ai, 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 viu, rapaz? Isso é da tua irmã, rapaz? Biscrete, né? Tu pegou a bike da tua irmã, mano, pra vir pra piscinha aqui hoje? Ixi, ele ficou... É o que tava atendo. É o que tava atendo, né? Mano, deixa eu pegar ela aqui, meu parceiro, mano. Essa daqui é boa, hein, rapaziada? Ixi, cê é louco, parceiro? Ó, essa daqui é boa, hein, galera? Toma, vamos começar a ativar o modo, meu parceiro. Ó, ai, calica. Aqui é a pista de skate, rapaziada. Aqui não dá pra mandar nenhum tipo de manobra, tá ligado? A gente vai ter que ir pra parte, mano, da pista de BMX, meu parceiro. Vem caçar verinho, rapaziada. Coloquei as bikes aqui em cima, certo? Mano, tem uma novidade pra falar pra vocês, rapaziada. Cê quer que eu fale ou quer falar, Gabriel? Pode falar. Então demorou. Vou falar aqui. Nossa, quase que eu gaguejo aqui. Eu tô tentando fazer a mesma coisa que o cara aqui tá tentando fazer a estátua. Mano, vê se pode, galera. O cara tá tentando fazer a mesma, mano. Tipo, o jeito, tá ligado ali, da animação do cara, mano. Esse cara aqui, ele não tem jeito não, hein, rapaziada. Mas é o seguinte... Aí, ó. Cê é louco nessa, não, olha. Olha, mano. E, galera, deixa eu falar pra vocês, mano. O Gabriel, rapaziada, ganhou um carro de leilão, meu parceiro, da mãe dele. Cês não tá entendendo, galera, mano. Esse cara aí, ele tá ansioso pra ir com esse carro, meu parceiro, mano. Pega ele, certo? Eu fui lá buscar com ele, rapaziada, no leilão. Beleza, mano? O carro tá num lava rápido, entendeu, mano? Ele tá doido, rapaziada. Ele falou que era o sonho dele, certo, mano? Pegar aquele carro, comprar um dia, fechou? A mãe dele foi lá, galera, logo deu de presente. Mas por que que a mãe dele deu de presente, rapaziada, pra ele, mano? Porque ele tirou notas boas, rapaziada, na escola, mano. Então por isso que cê ganhou, né, Pateta? É claro. Ó. Então é o seguinte, meu parceiro. A gente não vai tá indo buscar seu carro agora. A gente vai se divertir um pouquinho, certo? E você vai ter que me dar umas aulinhas naquelas manobras lá, parceiro. Vambora. Vambora. Cuida, cuida pra cuidar, amiguinho. Cuida pra cuidar, né? Tá, tô de verdade. Tu pensa que é brincadeira, rapaz. Cê é doida, rapaziada, mano. Vambora, tamo chegando aqui, né? Vem no Happy Nation. O quê? Happy Nation. Cine Ramonetion. Ó, essa música aí eu lembro, rapaz. É top, hein, doidão. E é o seguinte, rapaziada. A manobra, mano, que o Gabriel me ensinou é aquela, meu parceiro. Que a gente pula e dá o 360, tá certo? Vamos ver se a gente consegue, hein? Toma. Ó. Ah, mano. Eu tô pulando muito devagar, velho. Não sei por que que tá acontecendo. Aê, meu mano do hambúrguer. O mano do hambúrguer. Ah, agora sim. Agora ela pegou a velocidade. Ah, rapaz, agora eu entendi, mano. Ó, pega, pega. Agora eu vou pegar a velocidade, hein, parceiro. Sai, sai do meio, sai do meio, parceiro. Sai do meio, rapaz. Toma. Ó. Nossa, moleque doido. Agora sim eu consegui. Apreende, apreende. Agora eu consegui, galera. Caramba, doido. Ah, vou de novo, mano. Ô, ô. Joga pra cá. Joga pra lá. Pera aí, calma aí. Parou, parou, parou. Vem cá, vem cá. Pois cuide. Me dá a minha bike pra cá. Essa nem é a minha, não. Não, 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 não. Pois cuide. Bora, eu não mandei tu vir com a bike da tua irmã. Toma com a roda. Se quebrar, se quebrar, nem eu que vou pagar, não, rapaz. Eu não ligo, não, pai, isso, não, bicho. Toma com a roda. Você é louco, rapaz. Não ligo. Toma, ó. Mano, eu quero passar, rapaziada, mano. Pegar direto aqui, tá ligado? Aí, ó. Igual ele fez, mano. Mandar aquela manobrona top. Toma. Ah, moleque doido. Pai é bom, hein. Vai, Gabriel. Mano, eu só vou te acompanhar, parceiro. Eu só vou ver você pulando. Vai, doidão. Vai. Toma. Foi. Toma. Foi. Agora. Nossa, mano, eu consegui, velho. Você é louco, rapaziada. Que top, mano. Consegui. Nossa, eu vou voar agora. Você vai? Ah, pois eu vou também. Onde eu tô? Onde eu tô? Porque eu não sou bobo. Ixi. Cadê? Nossa, mano. Esse cara, rapaz, quer pegar a velocidade lá de longe. Calma aí, calma aí. Calma aí. Pera aí, pera aí. Eu tenho que ir em linha reta. Linha reta. Aqui, hein. Linha reta, bobão. Vou primeiro que ele, rapaziada. Vou chegar primeiro que ele. Sai da frente, mulherada. Sai da frente. Que o pé é louco. Toma, pulei a cerca. Agora vai, hein. Agora vai, hein, doidão. Toma. Foi. Toma. Nossa. Mano, já era, galera. Peguei o jeito. Pedrinho. Peguei o jeito. Pedrinho, se prepara que tá chegando o Brian. Cadê? Eu quero ver. Nossa, deixa eu subir aqui, rapaziada. É pra ver ele, mano. Pó vim, pó vim. Olha ele lá, olha ele lá. Olha ele vindo, galera. Nossa, mano. Será que vai conseguir? Ó. Nossa, moleque. Já fica aí, já fica aí. Já fica aí. Vambora, vambora. Nossa, galera. Mano, o Gabriel mandou demais, meu parceiro. Mas é que eu desacelerei. Vai mais uma? Vai mais uma? Vou. Nossa. Nossa, eu vou voar. Esquece. Então demorou, então demorou. Vou te esperar aqui, fechou? Nunca mais o Pedrinho vai me ver agora. Ele de quadriciclo ali, galera. Será? É não, mano. É o que eu tô de bicicleta. Segura. Tá aí no monstro. Vem, Phil. Vem que eu tô te vendo aqui, rapaz. Nossa, galera. Olha ele, mano. Vai passar por cima dele. Olha. Será? Vamos ver, hein. Tuma. Ó. Mano, ele é bom, hein, galera. Falar pra vocês, viu, mano. O chão é bom na bike, certo? Eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Cadê? Tu fosse pão. Nossa, mano. Que lonjura, velho. Mas vambora, meu parceiro. Vamos botar as bikes ali em cima da cerveja. Vamos buscar seu carro. Nossa, galera. Que top, hein, mano. Curti demais, rapaziada, aqui. Beleza? Depois a gente vai estar vindo de novo pra cá. Por quê, mano? Saiu de estátua. Você é louco? Saiu de estátua? Oxi. 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 Vem cá. Toma, olha. Pega, pega. Uma estátua. Já deixou o óculos dele no chão. Já deixou o óculos dele no chão. Vambora, bicho. Vambora que vai dar ruim isso daqui. Vambora, vambora, vambora. Pega outra bike. Vambora. Pega, 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 pega. Rapaz, galera. Vocês viram? Cabra se fazendo estátua pilantra ali, velho. Deixa eu abrir aqui, Gabriel. Olha a mala aqui dessa aveira aqui, rapaz. Caçamba aqui pra não botar... Consegue subir com ela já? Ixi. Não, consegue não. Não, consegue não. Não, não. Deixa aí que eu coloco. Pera aí, parceiro. Olha ela. Fechou, mano. Meu Deus. Pera aí, parceiro. Não, parceiro. Não, não move, não, parceiro. Deixa eu abrir aqui, parceiro. Não, 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 parceiro. Deixa que eu ponho. Deixa que eu ponho. Vira pra lá, parceiro. Vira pra lá, parceiro. Não, não. Vou colocar, parceiro. Relaxa. Vou ter que... Ô, parceiro. Vira pra lá. Ô, parceiro. Calma, ô, parceiro. Aí, aí. Galera, vou colocar aqui, cara. Esse cara é muito atrapalhado, mano. Vou colocar as bikes aqui. Tá olhando pra onde, parceiro? Olha a estaca ali, parceiro. Relaxa, parceiro. Relaxa. Até que, enfim, a gente chegou, rapaziada, aqui no Lava Rápido. Pode ir lá. Mano, pera aí. Deixa eu mostrar um pouco aqui, rapaziada, mano. Do carro do Gabriel pra vocês. Certo, mano? Olha isso, velho. Entra lá dentro. Ah, parceiro. Mas, pera aí, mano. Tá me imitando aí, João? Colocou a mesma em roda, rapaz. Eu já vejo nele. Mano. Que top, rapaziada. Esse carrinho aqui, mano, de melhão. Abra o porta-mala, abra o porta-mala pra você ver uma coisa. Mano, mentira que você colocou som. Pode abrir. Calma aí, parceiro. Deixa eu fazer a baliza aqui. Sai de trás, que não tu vai... Pera aí, parceiro. Você vai acertar aqui, parceiro. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Porque o pai é bom. Ô, parceiro, vai. Vamos lá. Rapaz, doidão. Olha o tanto de som que tem no carro do homem, galera. Isso aí, estrala. Bum. Vai como? Bum. Você é louco. Ele é doido, rapaziada. Mas vamos embora, mano. Vamos pra casa, Gabriel. Você é louco, meu parceiro. Caramba, moleque doido. Ó, vamos pra casa, rapaziada. Agora, daquele jeitão certo. Mano, pena que não tem nenhum pendrive, rapaziada. Dá pra não ir colocar no sonzão dele aí, fechou? Mas é o seguinte. Vamos, Gabriel. Vambora. Ah, mulher. Que eu achei que agora, mano, não tem nada pra nós fazer mais, tá ligado, rapaziada? Vamos pra casa descansar, né não, Gabriel? Ô. Você não sabe quem me ligou. Quem? O Brunão. Mentira. Para aí, para aí, parceiro. Oi? Para aqui, para aqui. Mano, o Brunão ligou, rapaziada. O Brunão ligou, rapaziada. É alguma coisa aí na situação aí pra gente resolver, gente. Estaciona teu carrinho aí e já fala pra nós o que foi que ele falou. Deixa assim, eu vou deixar aqui porque é rápido. Ó, o Brunão ligou pra mim dizendo que é pra gente colecionar umas motos. Pois, rapaz, foi nada, rapaz. Mas não, onde que tem essas motos aí, doido? Tu não sabe não, é? Ou nós vai ter que passar na casa dele? Ele disse que vai mandar a localização. Ah, tá, entendi, rapaz. Galera, mano, eu acho que a gente tem uma missão pra concluir, meu parceiro. O Gabriel, o que que nós vai ter que fazer aí? Ah, parceiro, vai passar por cima mesmo aí, rapaz. Se for, olha. Bateu, bicho pega aqui, vultiozão. Bateu, bicho pega. Mas pera aí. Ah tá, bateu, bicho pega aqui, vultio. Tá de brincadeira, né? Ó, se bater no meu carro... Ó, é de leilão, mas não pode não, viu? Aí eu te levo pra fazer 10. Ó, é de leilão, mas não pode bater não, rapaz, que tá novinho. Pera aí, parceiro. Olha aqui, parceiro. Olha as ideias, rapaz. Seguinte, galera. Vamos até ir lá na casa do Brunão, beleza? Pega teu carro aí, Gabriel. Vai, pega essa tranqueira aí, vambora. Vixe, desce. Tranqueira não, respeito. Olha, galera, vixe, calando pro lado do carrinho dele, viu? Você é doido, hein? Vambora, rapaziada. Ó, pra ir. Ó, mano. Ó, pra ir. Pode carro de leilão agora, rapaziada. Lembrei da Dulce, mano. E aí, Dulce, o carrinho que o Tico te vendeu lá tá bom ainda ou já explodiu já? Olha isso, mano. Aquele cabelo só vem de tranqueira, viu? Rapaz, olha. Passa o gato com o lebre aí, viu, rapaz? Rapaz aí, velho. Eu não tô nem vendo. Você é doido, né? Vambora, rapaziada. Pra casa, certo? E vamos ver a localização dessas mortes pra gente tá indo colecionar todas elas. E, galera, é o seguinte, mano. A gente já pegou as localizações, beleza? Que o Brunão passou pra gente, rapaziada. O que a gente vai tá fazendo agora, mano? A gente vai tá indo nas localizações e vai tá, rapaziada, mano, colecionando todas as mortes, fechou? A gente vai tá indo de cívica, rapaziada, mano. Que a saveira ali tá carregada, certo, meu parceiro, mano? E não tem como ir dois carros, rapaziada. Porque, mano, quem vai vir com as mortes dessa vez é quem? É quem? É o Gabriel, meu parceiro. Muita aí, parceiro. Isso que é. Quem vai no volante é eu, rapaz. Que o pai aqui é bom, viu, doido? Vai nessa. E vamos embora. O Brasil vai pra lá, rapaziada. Você é louco, é? Oxi. Rapaz, galera, mano, mas eu vou falar pra vocês, né? Cívicão do Gabriel tá top, hein, mano? Olha isso, meu parceiro. Ah, moleque. Como é girelão, rapaziada, mano? Tem uns bagulho ali que não funciona, tá ligado? No painel, mano. Mas isso daí ele falou que depois, mano, vai mandar a mãe dele arrumar. Olha ali, olha aqui. O quê? Olha lá o quê? Tá vendo ali? Perto do retrovisor? Tô vendo. Ah, moleque. Ele tá demais, hein, rapaziada, mano? Colocou até uma maçãzinha ali, doidão. Ah, moleque. Isso foi daquele iPhone lá que eu te dei, né? Foi. Ah, tô ligado. Mas é o seguinte, rapaziada. Primeira localização, beleza, mano? Fica aqui na mata dos Mandrake, rapaziada, mano. Tomara que não tenha ninguém lá, certo, meu parceiro? Porque, mano, a gente vai chegar lá, vai pegar essa mini moto e vai sair de lá pisado, meu parceiro. Tomou? Toma. Mano, carrinho aqui é bom, hein, galera? Lacrado. Nossa. Tem que tirar, parceiro. Blindado? Tem que tirar os insufilmes pra ficar daquele jeitão, hein, mano? Toma aí, parceiro. Vamos parar o carro aqui, ó. Não, não quero que ninguém veja a minha cara, não. Vamos parar o carro aqui. Nossa. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Relaxa, relaxa. Toma, 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 doidão. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Fica esperto. Ai, não é, hein? Toma. E aí, munheirada? Olha, rapaz. Nossa. Cadê minha peça, rapaz? Sumiu. Pronto, não se esconde não, viu, rapaz? Gabriel, vai, vai. Pega a moto, pega a moto, pega a moto. Ela aí, ela aí. Vai, 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 vai. Pega o Silvio, que pega o Silvio. Vai, 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 vai. Deixa eu esconder a peça. Nossa, galera, mano. Mano, você é doido, velho? Mano, Bruno, você manda nós pra cada um, hein, Bruno? Nossa, Gabriel, eu acho que a polícia... Mano. Nossa, mano. Vamos lá em casa guardar. Vamos lá em casa guardar essa moto. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, meu Deus. Seguinte, galera, a primeira moto já foi colecionada, beleza? Pelas informações, mano, que eu acabei recebendo, são três motos, beleza, que o Bruno mandou a gente colecionar, rapaziada. E, mano, o que a gente vai ter que fazer, rapaziada? Mano, a moto, ela tá bem ali na frente, certo? Mas, mano, a gente não pode chegar lá desprevenido, igual a gente chegou lá na mata dos Mandrake. A gente tem que tomar muito cuidado, beleza, rapaziada? A gente vai tá deixando o carro aqui, e vai tá indo eu e o Gabriel, mano, passar como quem não quer nada. Vambora, Gabriel, vambora, mano. Deixa de passada, deixa de passada. Pai! E aí, rapaz? Vai bater nele assim, hein, doidão? Olha, rapaz. Tu tem sorte, visto que a peça tá guardada aqui no bosque. Se tivesse na mão... Pois ele ia ver, ele ia ficar sem esse carro, ué. Eu ia... Ué, não sei nem o que eu ia fazer. Aqui, Gabriel, aqui, aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, a gente tem que tomar muito cuidado. Contenção, contenção. Ué, fica na contenção, é, parceiro. Encosta aqui, encosta aqui, atrai. Encosta aqui, encosta aqui. Tô vendo água, já tô vendo, já tá vendo. Tá vendo, tá vendo? Por enquanto tá cedo. Pode vir, pode vir, pode vir. Ô, parceiro, pega a moto, pega a moto. Pega a moto. Pega a moto, tô aqui na contenção. Mota, mota, vou pegar o Civic. Vem, 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 me leva lá no Civic. Me leva lá no Civic. Vambora, 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 vambora. Vai, 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 doidão, vai, doidão. Nossa, rapaziada, essa daqui foi muito fácil, mano. Quer dizer, não foi muito fácil, né? Vai que tem alguém ali esperando nós. Mas vambora, rapaziada. Vamos guardar essa moto lá em casa. Fechou, mano. Ô, calma aí. Olha, rapaz, tem sorte, viu? Tem sorte que o carro não é meu, que se fosse o bicho ia pegar. Estragou o carro do Gabriel, rapaz, mano. Já era. Nossa, mas parada não. Cê é louco. Vambora, rapaziada. Partiu pro próximo carro. Olha, carro, olha a moto, rapaz. Rapaziada, mano, é o seguinte, ó. A gente já tá aqui, beleza? Na próxima localização e última também. Beleza, mano. Pra tá colecionando mais essa motinha, rapaziada. E, mano, os caras falaram o que aqui, rapaziada? Vamos parar o Civicão aqui, mano. Mano, esse posto aqui, rapaziada, mano. Acabou, hein, velho. Nossa. Você já escutou, né, Gabriel? Fica ligeira aí, rapaziada. Deixa eu pegar a peça aqui, galera. Deixa eu pegar a peça. Calma aí, rapaziada. Oh, 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 oh. Help me, help me. Vai. Mano, não tô acreditando não, rapaz. Já troquei de peça. Toma. Já tem um caba ali, olha. Fica ligeiro, doido. Fica ligeiro. Não tem cabra aqui, hein? Pula, pula, pula. Pode pular. Pode pular. Pode pular que eu te dou a cordura. Pode vir. Calma, parceiro. Aqui não é só pular assim, não, é. Tem que ficar ligeiro. Já tô aqui dentro, já. Já fiz a limpa. Já peguei. Pegou a moto, pegou a moto. Vambora, 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 vambora. Vai, 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 doidão, vai, doidão. Nossa, galera, mano, que emoção, doidão. Vai, 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 que a polícia tá vindo, hein, mano. Agora a polícia tá vindo. Agora ela vai ter que dar fuga. Nossa, polícia, você não vem não, rapaz. Nossa, ai. Bati o cívico. Não, vambora. Vambora, vambora. Bati não, bati não, bati não. Vai, 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 doidão, vai, doidão. Sai da minha frente, rapaz. Vambora, galera, pra casa, mano. Galera, mano, a gente teve que vir pra cá, se esconder aqui, certo, meu parceiro, mano, pra tá despistando as polícias um pouco, fechou? Mas é o seguinte, rapaziada, mano, a gente acabou de colecionar as mortes, a gente viu que as polícias já foram embora, não tá mais atrás da gente. A gente vai deixar o cívico aqui, rapaziada, pra ficar melhor pra gente, fechou? E, Gabriel, vai, você vai no toque agora, parceiro. Partiu casa, certo, rapaziada? Mas é o seguinte, mano, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, beleza? Espero mesmo que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, rapaziada, mano, deixa o seu like, certo? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!